Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão bíblica. Hoje nós vamos meditar aqui na carta do apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, primeiro capítulo da carta, e nós vamos ler os versículos 19 e 20, que diz o seguinte, E sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para seirar. Versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que Tiago está querendo nos ensinar aqui, nesses dois versículos, é que Deus, ele é um Deus justo, muito mais justo do que qualquer ser humano aqui na Terra. Deus, ele está acima de todas as coisas, e a sua justiça excede a toda justiça humana. E quando Tiago, ele relaciona o versículo 19 com o 20, o finalzinho do versículo 20, diz, Seja tardio para seirar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, ele já faz um link com o final do versículo 19 com o versículo 20. E aí a palavra porquê vai nos provar este link, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, muitas vezes, nós somos injustiçados. Muitas vezes, nós sofremos injúrias, algum tipo de calúnia, somos humilhados, talvez até insultados. E como seres humanos, a nossa tendência é a ira, a ficarmos irados. Porém, a Bíblia diz, Seja tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É como se, em outras palavras, Tiago estivesse dizendo, Não se ire, não faça justiça com as próprias mãos, porque isso não opera a justiça de Deus. Se você sofreu algum tipo de afronta, algum tipo de calúnia, algum tipo de difamação, não se ire. Entregue esta questão nas mãos daquele que é justo para julgar a sua causa. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.